Salve, salve, rapaziada! Final da Champions League. Chegou o grande dia da gente fazer a simulação. Mas antes, comenta aqui quem vai ser campeão. Comenta a sua torcida. Eu quero ver, manos. Eu já falei pra vocês no vídeo de pass-draft da final da Champions que eu tô torcendo pro PSG por causa do pai. O pai tá on. E será que ele vai tá on nessa simulação também? Deixa o like, se inscreve no canal porque a final tá chegando e eu tô muito ansioso. Bom, já estamos aqui com os times. O Bahia de Munique aqui vai com o seu uniforme tradicional porque ele teve a melhor campanha da Champions, né? Comparando com o PSG. O PSG então vai com o seu uniforme reserva. Mas na vida real, não sei como é que vai ser a parada dos uniformes. Eu não sei qual time vai com o uniforme principal e qual time vai com reserva. Vamos lá. Lembrando a todos, eu não vou jogar. Vai ser a CPU contra a CPU. Vamos deixar no lendário. E a formação, galera, é o seguinte. A formação é a mais atual do FIFA, tá? Eu não mexi em nada pra não ter interferência. Então assim, o FIFA que montou o Bahia de Munique e o PSG é o mais atual que eles mandaram aqui. E é isso. Bora pra grande final. Boa sorte para quem tá torcendo pro Bahia de Munique. Boa sorte para quem tá torcendo para o PSG. Só vamos. Boa sorte para quem tá torcendo pro Bahia de Munique. Vamos lá. Começa a grande final, amigos. Bahia de Munique com a bola. Vai tocando a bola. Olha só aí, cara. Já roubou. Será que Ney vai estar um aqui, manos? Vamos ver. Vamos lá, Marquinhos. Tocou no meio. Gana. Gana é gay, né, na verdade. Afonso David já tirou. Olha como toca o Bahia de Munique, que tá jogando muito. Fala aí, mano. Que Champions League do Bahia de Munique, hein? Os caras tão destruindo. Thiago botou pro Gnabry. O Gnabry tá aqui nessa ponta. Na vida real ele já tá jogando na outra. Olha só, Miller. Kimmich. Goretzka. Tem o Lewandowski na frente. Ele é brabo também. Ney veio ajudar aqui. Marquinhos não brinca aqui. Jogo. Que isso. Icardi. Tocou no meio. Verratti vai levando, manos. Olha o Neymarzinho. Tentou a finta. Ganhou na força. Deu um carrinho no nada. Não é assim, adulto Ney. Bota o Juliette aí pra gente. Pavar vai levando o Ney. Cara, o Ney tá com sangue dos olhos, hein? Tá marcando. E olha aí a festa da torcida do PSG. Kimmich. Carrega pelo meio. Tem liberdade. Olha a tabelinha bonita. Kimmich. Vai pra cima. Tocou o Lewandowski. Pode tentar o chute. Demorou. O que ele vai fazer? Tentou uma bola. Não é assim, Lewandowski. Que vai fazer tiktok. Que você faz melhor. Mentira. Joga muito, Lewandowski. Caratilheiraço. Thiago. Thiago Silva tira dali também. Eita. PSG não consegue ficar no campo de ataque, né? Tá sofrendo uma pressão braba aqui do Bahia de Munique. Olha só, mano. Notem que o Bahia de Munique ocupa o tempo todo o campo de ataque do PSG. E o PSG não consegue sair daquela pressão. Lá vem de novo, Gnabry. Abriu no Kimmich. Olha aí. O Lewandowski. Ai, Thiago Silva. Quem sabe agora. É o contra-ataque. Ney. Tocou no Mbappé. Aí tem muita habilidade. O ousadia e alegria também. Thiago Silva. Voltaram já, mano. Icardi. Abriu no Di Maria. Gueye. Boa bola. Olha o PSG chegando. Munier. Pode cruzar. Faz o cruzamento. Ney. Cabeceou não. Tirou o Boateng. Eu acho que foi o Boateng, mano. Ou foi o Ney. Eu sei que o PSG agora dá uma animada. Marquinhos. Gueye. Verratti. Mbappot. Tocou no Bernard. Tá impedido. Tá valendo nada. Por enquanto, nenhum chute a gol, né? Tipo assim, os times tocam muito a bola. Principalmente o Bahia de Munique, que ocupa o campo de ataque, mas não aproveita. Gnabry. Agora, hein? Agora vai. Davis. Pode cruzar. Tá impedido de novo. Ô, Davis. Bom, ele não teve culpa, acho, né? Gnabry que... É, ele podia ter esperado um pouquinho pra partir. 37 minutos, eu tô quase indo dormir. Porque, meu pai amado, vocês não tão vendo tudo porque tá sendo cortado e editado o vídeo. Mas, cara, que jogo péssimo. Espero que a CPU no FIFA 21 seja mais inteligente, tá? Porque aqui ela joga pra um lado e pro outro não faz nada, mano. Opa, bolão. Pode tocar no Ney. Tocou no Bernardo de novo. Ele leva. Segura. Fez a finta na sorte. A bola sobrou com ele de novo. Verratti. Os dois vão tabelando eternamente. Pode cruzar. Adiantou demais. Tem o Ney. Ney invadiu a área. O que ele vai fazer? Tocou atrás. Quem vem? Munier. Munier. Tocou no Mbappé. Que isso? Que lance horrível. Que pelado o primeiro tempo. Por enquanto, 0x0. Manos do céu. O Thiago Silva tá meio pistola ali, né? Quer dizer, não é pistola, mas tá meio com semblante sério. E o Thiago foi cobrar o Kimmich alguma coisa. Vamos ver aqui os dados desse primeiro tempo, amigos. Aqui, ó. Zero finalizações. É isso. É isso mesmo, tá? Porém, o Bayern de Munique teve 2%, 2 não, né? 52% de poste de bola contra 48% do PSG. É, vamos lá. Mais 45 minutos pra decidir o campeão da Champions nessa simulação. Já começou a bola aqui, mano, ó. PSG que saiu com ela. Vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Bernardo é que tá bem na partida. Mas tá faltando dos dois times, né? Mais vontade. Os caras tocam, tocam, tocam. E não fazem nada. De Maria. Outro que jogou muito na semifinal. Foi o melhor da partida. Contra o Red Bull Leipzig. Jogou fino, velho. Verratti. Toca no Icardi. Ney. Veio buscar mais o jogo. Que bola pro Di Maria. Vamos ver se o Di Maria aproveita. Vem o Davis na marcação. Di Magia. Faz o cruzamento. Alabatirou, mano. Lewandowski. Toca no Gnabry. Bola atrás. Olha só o Bayern de Munique. Chegando o Lewandowski. Boa chegada. Navas. Grande goleiro. É acionado e mostra que tá atento. Olha só. Vamos ver no detalhe, manos. Bateu de esquerda. Bateu firme. Tinha direção. Ou era na trave ou ia entrar no cantinho. Eu acho que é na trave, hein? E agora Kimmich na bola. Boa chance. Entrou Coutinho. Sai Goretzka. Kimmich. Vai sobrar pro Gnabry. Bateu. Di Maria. Meu Deus. Coutinho dividiu ali com o Di Maria. Ainda é o Bayern de Munique. Lewandowski bateu bonito. Tá lá dentro. É gol do Bayern de Munique, manos. Ele é artilheiro demais. Ele aproveita todas. Olha lá. Uma bola. Mano. Mano. Segura o pai que ele é brabo também, velho. Lewandowski está muito online. Ele dominou. Tirou do Thiago Silva. E depois acertou um chute em cheio. Sem chance pro Navas. 1x0 pro Bayern de Munique. E tá aí o homem do gol, velho. 62 minutos. Lewandowski. Boa demais. PSG, quem sabe agora, saia mais pro jogo, né? Vamos lá. Vamos ver se eles se arriscam mais. Di Maria já puxa. Tocou atrás. Di Maria tocou no Icardi. Icardi. Consigo fazer ali pro Di Maria. Ah, Di Maria. Não é assim, cara. A gente vai chegando já nos 70 minutos. Isso é meio arriscado, né? E lá vem Coutinho. Tocou mal. Thiago Silva recuperou. Saiu bem no Ney. Olha onde o Ney tá vindo, cara. Só pra vocês terem uma ideia. Tá vindo buscar a bola lá atrás. Porque não tá chegando muito, né? Não chega com qualidade essa bola na frente. Não adianta. Lançamento pro Bernat. Ele ganhou. Mbappé sumido da partida. Tabela de Maria. Boateng salvou. Ó o Miller. Pra velocidade de Gnabry. Tem o Marquinhos na frente. Ele pedala. Tem o Coutinho entrando. Demorou. Tocou atrás. Lewandowski dominou. Tocou. Miller. Pegou. Que defesa do Navas. Salvando de novo o PSG, mano. Você tá maluco de jogada. Felipe Coutinho. Toca no Thiago. Thiago. Boa bola pra ele. Gnabry. Pra infernizar a vida de Maria que tá ali. Gnabry. Não foi tão infernizante. Afonso Davies. Cruzou de direita. Miller. Pra fora. E quase que o Bayern de Munique marca outro. Segundo tempo o Bayern de Munique é muito melhor que o PSG, mano. E vai entrar o mito, hein. Motim entra no lugar do Icardi. Quem sabe agora as coisas vão. E o Tolisso entrou também. Olha. Quem sabe o último ataque. Yee. Verratti. Tem que tentar alguma coisa agora no final. Ney. Tenta o cruzamento e o escanteio. Vai ficar pro escanteio. Se eu fosse o técnico do PSG, mandava até o Navas pro gol, mano. Quer dizer. Pra área fazer gol de cabeça. Mas não tá lá, não. Nem na bola. Quem sabe agora o motim aparece e brilha. Vai acabar, hein. Tem que botar essa bola na área. Se voltar o jogo já era. Hum. Vai voltar. Acabou. Faz a festa a torcida do Bayern de Munique. Neuer comemora. O Bayern de Munique é campeão da Champions League aqui na simulação, mano. Não deu pro PSG. E para o adulto Ney. Lewandowski fez a diferença. Marcou um bonito gol. E leva a Champions, mano. Que isso. Vamos ver aqui a entrega da taça. Mas espero que na vida real não seja assim. Mas grande segundo tempo do Bayern de Munique. Botou o PSG na roda. O PSG não conseguiu chutar o jogo todo. Merecido o resultado aqui nessa final simulada. E é o Neuer que vai levantar a taça, né, manos? Vamos ver aí. Campeones. Alaba comemora. Filipe Coutinho, campeão da Champions. Está aí chegando o incrível Tik Toker Lewandowski. Artilheiro nas horas vagas. Neuer. Vai lá. Vai levantar a taça. Vai levantar a orelhuda que é feita de papelão aqui no FIFA. De isopor. Porque parece que é uma pena. Acabou. Bayern de Munique leva a orelhuda, amigos. É isso. Que belas imagens, hein? Bom, rapaziada. Terminamos a nossa simulação por aqui. Deu o Bayern de Munique. Como eu disse. Vamos ver o que vai acontecer agora na vida real. Será que vamos acertar aqui por esse jogo? 1x0, hein? Lewandowski. Domingo. Domingueira. Fica atento no meu Instagram, mano. Sempre faço stories na hora do jogo lá. Então vai lá e já me segue. Arroba LucasS Cordeiro pra você me acompanhar por lá também. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.